E aí, galera, essa é a lanchinha da praticagem, uma delas, e a gente está indo agora pegar um navio de 366 metros, vou aqui com o Pratico, e aí, galera. Aí, pessoal, estamos na lanchinha do Pratico, profundidade aqui 17 metros, 40 metros fora e dentro, 17 metros, vamos fazer essa manobrinha aqui, com o Pratico aqui, safo, da região. Com um grande gosto de ter-vos cá a receber, um grande abraço para vocês todos no Brasil, é sempre um gosto de receber cá os colegas brasileiros. E é isso aí, vamos fazer essa manobra junto, vem comigo, vem comigo. Então, 300. E aí E aí E aí E aí E aí Naviozinho foi atracado, o meu amigo aqui, Miguel, fez a manobra, porto de Simens, 15 metros, ele vai falar uma coisinha aqui para finalizar. Tá, foi um gosto ter aqui o meu amigo Helio, foi um prazer poder ver como é que nós trabalhamos, infelizmente não foi o navio que nós gostaríamos de ter aí, ó, mas foi de boa vontade, o tempo está maravilha, aparece tempo no Brasil, outubro em Portugal, está melhor que em agosto, tá, topo, voltem sempre, quem quiser vir, aparece, é sempre bem-vindo. Aí, galera, valeu, hein, tudo de bom, forte abraço, fui!